Olá a todos que acompanham o meu canal do YouTube e também a Sussword.com Tô aqui hoje pra mostrar uma novidade que não é diretamente relacionada a videogames Mas que eu aposto que você que tem seu PS3 e seu Nintendo Wii e seu Xbox em breve Deve tá querendo muito ou já tá testando, que é o Netflix Ele vai chegar no Xbox, por isso que eu falei em breve Mas então, o Netflix é uma ferramenta muito boa É a sua nova locadora, locadora online, não acaba as locadoras, tem o futuro delas que é o Netflix E ela é uma ferramenta muito boa Você pode ver filmes com uma qualidade boa, a hora que você quiser E com uma lista de filmes imensa Tudo bem que não são filmes recentes, mas são filmes que você gostaria de assistir E acabava não assistindo por vários problemas, como Ah, se foi no locador e vi um filme mais recente, não importa Mas eu tô adorando muito, tô vendo vários filmes legais que eu deixava de ver Ou revendo filmes também, mas com uma qualidade HD E aí que mora o problema, a qualidade HD Muita gente tá testando Netflix agora e tá achando muito estranho Porque embora você tenha uma internet boa, você não tá vendo filme em HD Então eu tô aqui hoje pra dar uma dica pra vocês de como assistir seus filmes do Netflix em HD Então eu vou mostrar um tutorial pra vocês hoje de como fazer isso Começando então, primeiro de tudo, você já tem que tá cadastrado no Netflix Você pode cadastrar pelo seu PS3, pelo seu Wii, pela sua TV que tem um serviço Netflix como LG, Sony Bravia, que eu já vi muito ter também Em breve ele vai chegar no iPhone, no iPad, no Xbox, enfim Até no PS2 já tem, se eu não me engano Então, mas aí que tá Você vai acessar o site www.netflix.com, que é o site deles Já vai ter sua conta, eu espero Se não tiver, pode cadastrar sem medo O pessoal acaba tendo um pouco de medo, porque pra cadastrar você tem que pôr seu cartão Mas não precisa preocupar, porque o Netflix é muito seguro E a hora que você cadastra você ganha um mês grátis pra você testar o serviço E é totalmente grátis mesmo Se você quiser continuar pagando, é só você não fazer nada Porque ele vai continuar debitando 15 reais todo mês no seu cartão Ficar tirando, não sei, a expressão certa Mas caso você queira cancelar, é só você acessar o site e tirar Sem problema nenhum, não é que nem esse serviço de telefonia Que pra você cancelar, você tem que ficar horas no telefone Então é o seguinte, você acessa o site do Netflix Vem aqui em acesso do assinante Entra com seu e-mail e com sua senha É até interessante pra quem não sabe Você pode ver os seus filmes do Netflix também no seu PC Então se você tem um Xbox e como ainda não lançaram o serviço lá Você pode ver pelo computador Aqui tem uma interface bem legal do Netflix no computador Acho a tela melhor do que no PS3 e no Wii também Que eu já vi como é que é Aqui tem os filmes assistidos recentemente Aqui, Deja Vu Muito bom esse filme, cara Eu vi ontem E aqui também mostra o tempo que você viu Esse aqui do Deception não tem quase nada visto Porque foi só pra me testar a qualidade HD E que funcionou, aliás Então é que tal o problema O Netflix prioriza muito pra você ter uma qualidade de visualização do filme Limpa, sem nenhum travamento, sem nenhum lag Então ele diminui a qualidade pra você não ter nenhum problema Mas se você tiver uma internet de 5 MB Que é o que eles recomendam pra ter o Netflix em HD ou mais Você já pode testar sem problema Que você vai conseguir ver o seu filme em HD Como eu já testei e já consegui ver também Então agora você vai vir aqui em sua conta e ajuda Clicou aqui Aí vai ter várias informações como seu nome, seu e-mail, seu cartão de crédito e tal Mas você vai vir aqui em Gerenciar qualidade de vídeo E aqui vai ter 3 opções Por exemplo, aqui Vou até ler o que eles descrevem como Como essa opção, né Aqui Sabemos que algumas pessoas tem limites de transferência de dados na internet E desejamos facilitar o gerenciamento da quantidade de dados usados Nós oferecemos 3 configurações de qualidade de vídeo Para ajudar a gerenciar o uso de dados Não importa o nível que você selecionar O preço da sua assinatura Netflix permanecerá o mesmo Isso é importante Tem gente que pensa que pra ver em HD você tem que assinar um plano maior Que é o que acontece com algumas locadoras online No Netflix não tem isso Mas você tem aqui 3 qualidades Boa qualidade, que é até 0.3 GB por hora Que é a taxa de transferência do filme de dados usados A melhor qualidade, que é até 0.7 GB por hora E a qualidade superior, que é até 1 GB por hora Ou até 2,3 GB por hora para HD Então você vai marcar essa última opção Salvar E agora vamos fazer o teste aqui Do filme depois que ele está em HD Vai dar o loading Talvez, dependendo da sua internet Depois que você habilite isso, o loading demore mais Talvez não E pronto, está aí o filme Com a qualidade já em HD Vou até dar uma tela inteira O filme já em HD Pode acontecer de quando você for ver o filme Ele começar com a qualidade mais baixa E depois ir subindo Ir para a qualidade média Aí para a alta E aí para o HD Mas ele vai ficar em HD Se a sua internet suportar isso Importante ressaltar que você mudando isso no site Você vai afetar no PS3 Não tem como você mudar isso no PS3 Até para você testar se estiver em HD Só você apertar Select no PS3 Que é onde eu testei E aí vai estar lá a qualidade Se ela estiver em Low Barra SD Ou se ela vai estar em High Barra HD Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa dica Se você gostou do vídeo Não esqueça de dar um joinha Porque isso vai ajudar a divulgar o vídeo Para os seus amigos Que são amigos seus no YouTube Ou que inscrevem no seu canal Eles vão poder também ver Essa dica E caso eles tenham Netflix Vão poder ver em HD E se você gostou mais ainda Favorite o vídeo Eu vou agradecer muito a vocês por isso E se inscreva no canal Se você quiser continuar vendo vídeos de videogame E quem sabe mais tutoriais como esse Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado da dica Valeu e até a próxima E se inscreva no canal